Bom dia galera, bom dia a todo mundo do canal. Bom, passando aqui para avisar vocês, estou meio parado de gravar vídeo aí, mas essa semana a gente já vai estar com um novo conteúdo aí, material novo, tá? A gente estava dando uma reforma na loja aqui na assistência e a gente já está quase acabando com os serviços, tá? Parte de bancada, pode ver ali atrás que a nossa bancada ainda não está pintada ainda, a gente ainda está terminando de fazer a pintura do forro aqui, ó, falta muita coisa ainda, mas essa semana a gente já vai estar postando vídeo de alguns trabalhos, eu estou com os serviços aqui atrás para fazer, tá? Que são defeitos que eu ainda não postei no canal, tá? Defeitos bem, de alguns modelos, defeitos novos, entendeu? Que eu vou estar passando e gravando nos vídeos aqui para vocês e postando no grupo. Bom, tem muita gente reclamando, pedindo parte 2, entendeu? Aí eu estou... Justamente eu quero passar para vocês o seguinte, preste atenção. O que aconteceu? O meu... O meu HD na época que eu... Tem muitos vídeos que eu gravei, outros o YouTube excluiu, né? Por questões de direitos autorais e tudo mais. O que aconteceu? Muitos vídeos também do Acer, né? Do Acer, do... O pessoal pergunta muito, ah, não tem segunda parte, o cara... Ah, onde está a segunda parte? Muita gente perguntando lá, é... O que aconteceu, galera? Aquele vídeo, a segunda parte dele, eu tive que desativar o alarme. Tem uns 7 e 10 vídeos aqui que ativou o alarme lá e... Parou tudo, aí tive que refazer e continuar de novo. Como a gente não tem editor, né? Eu que faço mesmo a edição, então... Depois eu coloco aí, não tem problema. Vamos lá. É, então... O... O vídeo... Muitos vídeos se perderam, né? Foi com o meu HD que deu problema. Eu já expliquei esse outro vídeo, né? Mas muita gente acho que não viu. E a outra questão, galera, é da... Da... Da situação de... De copyright, né? Que as músicas, às vezes, que eu colocava, eu não sabia, né? Porque eu era novo na plataforma. São vídeos bem antigos, né? E o YouTube... Deu... É... Excluiu o vídeo, tá entendendo? Pegou e... Deu strike lá e... Tchau vídeo. Nem eu sei onde foi parar. Então... E esses vídeos eu tinha em acervo dentro do meu HD externo, que foi o que deu defeito. Eu perdi muito material. Perdi vídeo que eu nem postei, tá entendendo? Perdi muita coisa, muita coisa mesmo. Então... Peço desculpa a todos aí, tá? A gente vai estar postando os vídeos agora completos, tá? Com serviço na íntegra. É... Muita gente, às vezes, vê um canal no YouTube e pensa que a gente está querendo fazer... É... Aquela coisa do marketing, né? É... Amarrar o burro, como a gente fala aqui na minha cidade. É... Mostrar um pedaço do vídeo ali e vender o restante. É... Na verdade, o intuito era esse, né? É... Não... Não... Como eu vi que as pessoas, às vezes, elas precisam, elas necessitam ter a informação, tá? Pra... É... Desempenhar um... Um serviço ou um defeito, entendeu? De algum aparelho que queira consertar ela mesma e tal. Ou então, tirar uma dúvida, ela levou na assistência o computador com o mesmo defeito. E o técnico deve estar passando outro problema pra ficar mais caro. Bom... Pra quem sabe, a gente vai dar um truque dentro da loja. Tá meio bagunçado, tá? Então, eu acabei de chegar aqui. Eu chego seis horas, normalmente, na minha assistência. Logo cedo. Pode ver, ó. Agora começou a movimentação de carro lá atrás. Tá bom? Pode ver a minha moto ali. Vou deixar a moto aqui dentro da loja. Ó lá. Aqui tá a nossa bancadinha aqui. Vou mostrar só um pedaço, senão tá bagunçado ainda. Aqui tá as nossas bancadas, ó. As bancadas, galera, elas ainda não estão prontas, entendeu? Tem serviço ali em cima, mas elas ainda não estão prontas ainda, tá? E tem muita coisa ainda pra fazer, galera. Muita coisa mesmo. A gente tá trabalhando pra finalizar isso aí, pra conseguir terminar até o final do ano agora, tá? Até porque a grana tá curta, né? A questão da pandemia também atrapalhou muito, galera. Atrapalhou demais, entendeu? Principalmente a gente que trabalha com prestação de serviço. A gente teve que parar tudo pra cumprir o decreto, né? Então, ó. Peço desculpa a todos de novo, tá? A gente vai tá postando os vídeos completos agora, tá? Vou fazer de tudo. Como eu tô com o celular que agora a memória é muito melhor, né? A memória é maior. E eu não uso muito arquivo dentro do meu celular. Tem meu PCzinho ali, um Dellzinho ali, que eu uso pra fazer as edições, né? Às vezes eu edito, às vezes não. Às vezes eu edito aqui no celular mesmo. Não dá muito trabalho. Mas é um computador que tem uma memória grande, tá? Tem uma extensão bem grande de memória e dá pra me salvar meus arquivos lá dentro. Fazer meu backup, né? E é isso aí, galera, ó. Lembrando, essa semana agora eu vou começar a postar os vídeos, tá? Todos os vídeos de informática relacionados a manutenção eletrônica, defeitos, tá? E soluções pra cada problema. Bom, eu vou logo avisar pra vocês. Eu tenho um Acer de 15.6 que tá ligando, tá em loop, tá? É um defeitinho. A gente sabe que o Acer de 15.6, assim, quase todos os modelos dão muito probleminha. Eu não sei o modelo, ainda vou verificar depois. Dão muito problema na PCH, né? Inclusive, eu até vi um problema agora há pouco tempo. Eu sigo o canal da GTEC também. Sou inscrito no canal dele. E vi até um probleminha que ele teve, né? Com relação a um DEL, tá entendendo? Com defeito na PCH e rolou toda aquela treta de ser o serviço humano. Pra tudo e outro consumidor e tudo mais. Pra gente, galera, que trabalha com informática, ter o PROCON batendo na porta é muito, 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 muito difícil. Até porque eu já tive problema com o PROCON. Graças a Deus, hoje em dia a gente é até parceiro, tá? Mas é muito difícil a gente explicar um problema pra uma empresa que... Não querendo falar mal, entendeu? Uma empresa que trabalha na defesa do consumidor, tá entendendo? Então o consumidor sempre vai ter razão. Não importa o nível, entendeu? Se ele tá com razão ou não. Se a culpa foi dele ou não. Ele sempre vai ter razão. Então a gente tem que ter essa mentalidade, entendeu? De sempre tá passando o melhor pro cliente, tá? Pra não ter esse tipo de problema. Ah, tu não quer ter problema? Então atende bem o cliente que vira. Aqui eu devolvo até dinheiro. Eu faço o que eu posso pra mim não ter conflito, entendeu? E demitir, galera. Que essa que é a verdade. A gente que trabalha com prestação de serviço, a gente não pode se negar a fazer o serviço. Mas a gente pode demitir. Demitir cliente. Como é que a gente demite cliente? A gente não faz mais serviço pra ele, tá entendendo? Já deu problema uma vez? A gente já corta ele ali do nosso cadastro. Como? Ah, o cliente trouxe outro aparelho de novo pra verificar. Falei, olha. Pô, cara. Eu tô meio ocupado. Tem muito serviço aí, tá entendendo? Não vai dar pra entregar no prazo. Então é melhor levar em outra assistência. Que Macapá tem muitas assistências, tá? Muitas assistências que fazem o mesmo segmento, o mesmo trabalho, tá entendendo? Tem às vezes até melhor. Então pode levar em outra assistência. Tem uns que insistem, né? Em querer. Ah, vou deixar pra ti. Até porque já teve aquela situação de estar ganhando o grito, né? Então se prevalece. E é isso aí, galera. Eu queria fazer esse vídeo aqui. Muito obrigado a todos que estão seguindo. O canal tá aumentando. Graças a Deus. Tem muitas pessoas escrevendo. Tem muita pessoa comentando. E é isso que a gente quer, tá bom? Lembrando, não ganho nada ainda com a plataforma. O dinheiro é bem pouco. Não dá pra manter o canal. Eu queria que desse pelo menos uns 10 mil inscritos até o final do ano. Tenho certeza que isso é impossível, tá entendendo? Mas a gente tá torcendo pra que aconteça, né? Até porque pra mim ia ser de grande valia. Eu ia conseguir um dinheirinho lá do YouTube dar até pra reformar a loja mais rápido, entendeu? E é isso aí. Mas é o que tem, né? E a gente vai se virar aí. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! Tchau!